Tem novidade na tela da Record, o reality A Grande Conquista 2 estreia amanhã, vem cheio de surpresas com 100, isso mesmo, 100 participantes. Nossa equipe acompanhou os preparativos do programa que está incrível e mostra a expectativa antes da estreia. Imagina só o fio na barriga da apresentadora Raquel Scherazade. Prepare-se, os novos conquisteiros estão prestes a invadir a tela da sua TV. Estava com saudade de treta? Emoção? Vem aí a segunda temporada de A Grande Conquista, um formato original da Record que mistura anônimos e famosos em uma competição surpreendente. É o reality mais completo da televisão brasileira? É o reality completasso. O reality completasso porque tem de tudo. Tem essa primeira fase, que é um reality de competição de muita gente, igual alguns realities são. Aí tem essa segunda fase, que é um reality de confinamento, com um certo luxo, como outros realities são. Nós acompanhamos os bastidores dessa superestreia. Diferente da primeira temporada do reality, dessa vez, olha só, 100 participantes vão ficar lá na vila para disputar uma vaga nesta mansão aqui. 100 pessoas. Quer dizer, o que estava complicado ficou um pouquinho pior. Ficou um pouco pior. O reality é dividido em duas fases. A primeira acontece na vila. Vai ter votação entre eles, vai ter prova, vai ter dinâmica, vai ter um monte de coisa para chegar na zona de risco. Mas quem tira alguém da zona de risco, quem define quem fica, é público. Na Casa Verde serão 20 pessoas e 9 acomodações. Na Azul, 33 pessoas e 7 acomodações. E aí vem a laranja. Essa vai dar o que falar. A quantidade de comida é igual para todas as casas, mas quem ficar aqui na casa laranja vai sofrer um pouquinho mais, viu? Isso porque essa é a menor casa com o maior número de participantes. Já tem um spoilerzinho aqui, né? São poucos lugares à mesa. Imagina só, 47 participantes com só 5 camas. É, meu povo, em 18 dias os participantes vão passar por 5 eliminações. E tem mais mudanças, viu? Até a inteligência artificial decidiu dar as caras por aqui. Essa temporada conta com o assistente virtual Fred, que vai interagir com os participantes do reality. Eu não quero dividir cama e comida. Diferente de vocês, humanos, eu não preciso dessas coisas para sobreviver. São muitas as novidades dessa segunda temporada. E uma delas é que dessa vez o reality está sob o comando de uma nova apresentadora, mas não uma qualquer. Ela sentiu na pele. O que é ficar confinada entre quatro paredes, longe do mundo real. Vem comigo, deixa eu ver. É confinada ou é apresentadora? Bom, as duas coisas, tá? As duas coisas. Tati Brasil. Gente, primeira vez uma apresentadora de um reality que sabe bem o que é passar por isso. Senti na pele, viu? Me conta tudo. Vamos lá? Vem comigo, então. Me leva para a sua mansão. Minha casa é sua casa. Aqui eu vou estar o tempo todo com eles, o tempo todo falando com eles. Então essa vai ser uma sala onde vão acontecer muitas coisas. Raquel participou da última edição de A Fazenda. Com mais de 20 anos de profissão e uma carreira sólida no jornalismo, a apresentadora se prepara para estrear no entretenimento. A realização de um sonho. Quando a Record diz, você quer fazer um piloto, topa fazer um piloto para a Grande Conquista, eu quase não acreditei. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Eu quero agora, para ontem, claro que eu quero. Vai ter de tudo um pouco. E claro que você não pode perder essa busca pelo prêmio milionário. Convido você a acompanhar a aventura desses 100 participantes rumo a um milhão de reais. É o reality completasso que você vai assistir e você vai amar.